A África do Sul, críticos dizem que o novo chefe da polícia, Mancoas Chepiega, tem boas credenciais empresariais, mas não experiência policial. Sudão, jornalistas em Khartoum, dizem que o governo está a pressioná-los a serem patriotas no seu trabalho, enquanto enfraquece a economia e aumentam tentões com o Sudão do Sul. Tunís e ridados com a exposição que dizem insultar o Islão, islâmicos safistas, manifestam-se violentamente pelas ruas de Tunís. Egito, insatisfeitos com os candidatos, ativistas lançam campanha na internet, apelando ao boicote da segunda volta presidencial, sábado e domingo. Líbia, porta-voz governamental, confirma que dois membros do Tribunal Internacional Criminal estão a ser investigados, por alegadamente terem feito chegar documentos não autorizados ao filho Kadhafi. China, a treinador do Xangai Xenua, diz que há grande possibilidade da equipa assinar com o atacante marfinense Didi Drogba, do Chelsea. Brasil daimente Editha. Rauradas do Redox. Rauradas do Rio. Rauradas do Rio. Rauradas do Rio. O Brasil é núneo.